Por falar em chuvas, a gente mostrou aqui no BG, na semana passada, um buraco que abriu e... Os meninos colocaram na edição que engoliu, né? Buraco não engole nada, né? Mas a gente usa a expressão engoliu. É. Um buraco abriu e engoliu. Ele engoliu o carro, é isso mesmo. Só não mastigou, mas engoliu, olha lá. Na rua 7 de setembro, aqui em Governador, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e o SAAI realizaram manutenções um dia depois no local lá, né? Deixa eu chamar o Roberto Tomás, ele tá no local. Há pouco você tava fazendo ao vivo aqui, eu vi essa máquina mexendo pra lá e pra cá. Ô Tomás, tá rindo que engoliu, mas não mastigou. Fala, Tomás. Ô Nico, calma, é força da expressão, é só isso. Ô Nico, é assim, esse buraco ainda tem causado problema e transtornos da população aqui do bairro Esplanada. Aconteceu na rua 7 de setembro. Ali mesmo é o muro do Democrata, aqui é Francisco Salles, também conhecido como Chico Salles. E nesse momento, Nico, eles fazem a drenagem através desses canos aqui da água que tá lá embaixo, tá acumulada lá embaixo, justamente pra compactar o terreno, né? Um trabalho toda, engenharia, pra poder chegar a um melhor resultado, um resultado satisfatório. Porque no dia 24 de novembro, foi o dia que o Brasil estreou na Copa do Mundo, né? Logo após as seis e meia da noite, sete horas, aconteceu que essa adutora, esse canão que o Ecto tá mostrando ali, ó, tá vendo? Um cano muito bruto, que passa um volume gigantesco de água tratada, ele rompeu, causando então um buraco enorme, onde o veículo, com um homem de 32 anos que estava dirigindo, não percebeu. Ele vinha daquela direção ali do centro, sentido bairro, né? Ele vinha de lá, portanto, e não percebeu nesse ponto que o buraco já havia... A via estava tomando toda a rua, e o carro dele caiu lá dentro, mas, por muita sorte, graças a Deus, ele não se machucou, precisou ser resgatado com uma escada e também cordas de pessoas que estavam passando por aqui naquela hora. Então, tudo aconteceu de uma forma mais tranquila. Ele foi resgatado, levado pro hospital, passou pelo aquele trâmite, né, normal, das pessoas que se envolvem em algum tipo de acidente, portanto, nada de pior. Aí, a prefeitura começou o trabalho pra poder recuperar a área, e aí sim, começaram os trabalhos, e vem engenharia, e vem pessoal que trabalha com cálculo pra poder sanar esse problema, porque o solo lá embaixo ainda tá muito úmido. E aí, sim, entra esse trabalho de drenagem, para poder compactar e fazer um serviço que dure, né, Nico? Porque se não chegar aqui, jogar uma terra e acabou, não vai dar muito certo. Ainda mais se tratando de uma área residencial, onde tem alguns prédios, os moradores acompanham o tempo inteiro o trabalho das máquinas e também dos homens, do CEMOV, tudo para poder chegar em um denominador comum, que é a entrega da rua 7 de setembro, né, totalmente recuperada, pavimentada, para que o fluxo de veículos também, nessa região, que a gente sabe que é muito alto, logicamente, durante a semana, é o caminho usado por moradores lá do bairro do São Pedro, também o Santos Dumont 1, 2, universitário, e vai por aí. E também a turma de lá que vai pro centro da cidade, que fica bem naquela direção. Portanto, Nico, ainda as obras estão nesse patamar e a gente aguarda muito em breve, né, a prefeitura entregar esse trecho concluído. Os trabalhos estão a todo vapor. Logicamente, a gente está vendo que esse é o horário do rush, é hora do papá. Então, não gasta nem de ficar falando, na hora de comer tem que ficar em silêncio, né, todo mundo papar direitinho, para depois pegar novamente com força e fé no trabalho aqui. Deixa eu chegar mais perto aqui da Francisco Salles e mostrar para vocês, ó. Esses tubos aqui, ó, que fazem a drenagem. Deu uma diminuída na água, eles voltam a trabalhar para compactar todo o terreno e aí sim entregar essa obra que é de grande importância para nós, para toda a população de Valadares, Nico. É, está na hora da paradinha para o almoço, todos merecem, né, Tomás, é uma hora sagrada. Mas aí, depois que passou a situação, né, a gente está fazendo aqui, tentando trazer até um pouco mais de humor na hora de trazer essa informação, porque, e essa 7 de setembro, que poderia chamar até uma avenida, né, porque é de grande fluxo, é uma rua muito importante. Todos que frequentam o governador Valadares, um dia já passaram na 7 de setembro. É, quem vem de fora, não tem como vir aqui e fazer ou resolver alguma coisa na cidade sem passar num ponto a 7 de setembro. É uma rua importantíssima aqui do centro da nossa cidade, né. E aí, é, preocupou realmente porque o moço caiu lá, né. O carro, a gente viu que o carro foi praticamente tomado ali, né, pelo buraco. Olha lá, como é que o carro ficou. Aí tem a imagem que você mostrou ali, né, Jarão, do momento que o moço é resgatado. Tem uma imagem curiosa na hora que aqueles paralepipos começam a cair. Ih, essa imagem aí me chama a atenção, ó. Olha lá, olha. Ó. Essa aí na hora que o buraco já tinha engolido o carro, não satisfeito, tava querendo engolir o resto da rua lá. Olha o momento que ele tá saindo lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, mania. Bom, o momento que o buraco engoliu o carro, ó. É um prejuízo danado, né, mas a gente comemorou aqui, viu. Olha o proprietário aí, você não fica com raiva. Aí estão brincando lá com o acidente que eu sofri. Não, 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 não. Já tá tudo bem com você, nós estamos sabendo, graças a Deus. É prejuízo material. Você vai acessar o advogado naturalmente, né, pra buscar os seus direitos aí, que é direito do cidadão. Entrar contra o município nesse sentido aí. Olha lá, o momento que o buraco, engoliria ele saindo. E o Tomás mostrando agora, né. Você falava, né, Jarão, como bom aluno de engenharia, que é o Jarão, falando ali, tem que compactar, tem que fazer um trabalho, né, porque ver o que tem no solo, porque o Tomás falou bem, ali tem prédios, né. E a princípio a Defesa Civil, quando estava lá, até disse pra que ia analisar, pra se comprometer alguma coisa, parte da estrutura, de acesso aos prédios, né. Mas tá aí, o trabalho tá sendo feito, a gente acompanhando de perto. Qualquer novidade, Roberto Tomás ou alguém da nossa reportagem estiver passando por lá à tarde, vai mantendo a gente informado aqui, atualizado, né. Olha o buracão, tomou conta a rua toda. Hã? Vamos acompanhar, continuar acompanhando de perto aí. Se não trouxer a informação no MG Record, no Balanço Geral você vai atualizar aí. Ah, tá no ritmo acelerado, não tá, Jarão? Porque é uma obra mais dificultosa, né. A gente ouviu o diretor do SAI, que é o meu amigo Walter Buquerque, ele falando que teve que fechar a água, né, o fornecimento de água ali da região, pra verificar na rede se havia algum outro comprometimento. Resolveu a parte da rede, agora vem o CERMOV, a Secretaria Municipal de Obras, fazendo a compactação e tocando pra frente. É.